Meu nome é Ricardo Gonzales Ferreira Silva, eu sou técnico de áudio, sou de Brasília, sou do PSU, sou muito doido e sou candango. Os pedalinhos do parque da cidade, lembra que tinha um pedalinho? Eu quase morri afogado na piscina de onda, também ridículo, né? O PSU, eu lembro quando ele chegou lá tipo em 89, 90, assim, não tinha asfalto, era o caldeirão do diabo, entendeu? Que o Mauro Eugênio, lembra do Mauro Eugênio? Gogo da Sete? Falava, morre mais um no caldeirão do diabo, era o nome do PSU, mas eu amo o PSU. Cara, o PSU, é que nem o hotel, eu brinco por aí, né? O PSU é um estado independente, sacou? Tipo, dentro do Distrito Federal. É um quadrado dentro do quadrado, porque se você ver o PSU é um quadrado, e o Distrito Federal é um quadrado. Então é um quadrado, é o único bairro de todo o Distrito Federal que é um quadrado, é o PSU. Fora do Brasil, o pessoal vê Brasília como uma cidade bem futurista, né? Tipo, eles nunca falam mal de Brasília. Até porque não conhece, né? Acha que a gente, tipo, mora na floresta, né? Uma galera acha isso. Os caras do Kraftwerk, quando vieram aqui tocar, ficaram chocados com Brasília, com arquitetura, né? Ficaram assim, porque os caras são alemão, chegaram aqui e viram que a cidade é bem parecida com Berlim. Porque eles são meio parecidos, assim, né? Na época de construção, né? Reconstrução de Berlim depois da Segunda Guerra Mundial. E Brasília, né? Então, você vai pra Berlim e você consegue ver algumas coisas, tipo, por exemplo, Essas passarelas debaixo do eixo, é idêntico ao metrô de Berlim. Você olha, você fala, caralho, essa porra é Brasília, velho. A gente tem que defender Brasília dentro do Brasil. É foda, né? Você chega assim, ah, de onde você é? Só fala, ah, sou de Brasília, o cara segura a carteira. Aí você, pô, cara. Brasília não só tem político. E outra, tem poucos políticos de Brasília, em Brasília, né? Então, amiguinhos, parem de mandar corruptos pra cá, né? Brasília é Brasília, né? Cara, sabe quando você percebe que você é uma cidade? Quando você pega um avião, vai lá pra, sei lá, pra Austrália, ou então vai pra Europa, vai pra qualquer lugar. E quando ele tá pousando em Brasília, você vê aquela cidade, toda iluminada, aquele formato de avião, você fala, cara, eu tô em casa, velho. Quando o avião passa em cima do Pessoa, assim, olha assim, minha quebrada, sacou? Tu fica feliz, assim. É nessa hora que eu me sinto brasileiro pra caramba, assim, na hora que eu tô voltando pra casa. Não tem lugar no mundo igual. Eu já vi muitos céus. Muitos. Sacou? E a cidade é mística, né, cara? Tipo, se você olhar o pôr do sol, ele começa no congresso, no meio, pá, e passa no JK, passa na mão, e passa ali no meio de centros de convenções, placa, é um negócio muito louco. Foi bem planejado isso aí. Não sei porquê, mas é lombra, né? Se você parar pra olhar Brasília, você vai ver muita coisa planejada, esquematizada com os elementos, né? O sol, a lua, blá, 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 assim, tipo, quem fez isso aí? Não sei não, hein, né? Brasília me deu educação, Brasília me deu condições de estar onde eu tô hoje em dia, de trabalhar. Porque Brasília, eu comecei trabalhando em Brasília, sacou? Tipo, com um esquema de mexer com música, depois que eu saí da UNB, sacou? Que eu estudava física, não completei, eu saí voado, blá, 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 aí tipo, eu fui estudar com... Eu falei, velho, preciso estudar ondas, sacou? Aí eu fui pra outro país pra saber mexer com ondas, voltei, e comecei a trabalhar com um estúdio, que era o Carlos Clonar, no Conique, e blá, 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 e fui desenvolvendo, desenvolvendo pra estar onde eu tô hoje em dia, né? Tipo, hoje em dia, graças à Brasília, é o título de Brasília, eu sou um técnico renomado no país, viajo com um outro cara renomadíssimo em Brasília, que é o Amilton de Holanda, né? Então a gente viaja no mundo todo, acabei de chegar de Miami, fizemos um festival lá, e onde a gente passa tem um selo de qualidade, sacou, de Brasília, entende? Tipo, os músicos aqui são muito bons, né, tipo, estudam mesmo, sacou? Então a gente tem que ter uma seriedade, muito como profissional, sacou? Pra poder levar a potência de um profissional do áudio, ou um profissional da música, sacou, de Brasília, é bem exigente o povo de Brasília. Isso o país todo reconhece, que o músico de Brasília é muito bom, né? O músico de Brasília lê partitura, toca bem, lida bem com o instrumento, é nível... Tanto que as melhores bandas da década de 80 ali, final de 90 ali, eram de Brasília, né? Do país, né? Tipo, isso é inegável, você não pode falar, ah, não é, sacou? É, sacou, tipo, Capital, Paralamas, Legião, Peb Hood, Dati Hoods, Raimundos, essas bandas, tudo são daqui, né? É um Brasília. É um Brasília, mas também é o meu Pessu, né? Que eu sou bem crítico. Mas, tipo assim, o Pessu tá desde Brasília, então é tudo um ecossistema. Tamo dentro do esquema, né? E é nóis, viu? Tamo junto. Rock! 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 Rock!